Música Música Palmeiras Palmeiras, 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 Palmeiras. Eu sou Palmeiras sincero, e pego todas que me é Eu sou Palmeiras sincero, e pego todas que me é Eu canto meu porcô, meu único amor Eu sou Palmeiras sincero, e pego todas que me é Eu sou Palmeiras sincero, e pego todas que me é Eu sou Palmeiras sincero, e pego todas que me é Eu sou Palmeiras sincero, e pego todas que me é